Com destino cravado, Lázaro morre e entra para a história do Brasil. O nome de Lázaro Barbosa tomou conta dos noticiários policiais nas últimas semanas. Ainda foragido, a população brasileira segue confiante em sua captura. Na última quarta-feira, dia 23, a sensitiva Elisete anunciou com exclusividade ao portal de notícias TV Foco qual será o desfecho do homem. Ela falou o seguinte, o que eu percebi com relação ao Lázaro Barbosa é que ele tem uma energia muito condensada. Ele usa muito a energia de São Cipriano, realmente, disse a Vidente, mencionando o nome do famoso feiticeiro. Por enquanto, o criminoso segue foragido, acredita-se, pela região de Brasília. Ele pretende fugir por muito tempo. Mas, pelo que está no astral, quando completar 20 dias, ele poderá ser pego, sim, porque a energia vai estar mais fraca, acrescentou Elisete. Ele não é do bem. O melhor mesmo é condensar a procura em um local de mangue, um local de água. Talvez ele revide e não sobreviva, completou a médium, ressaltando a possibilidade da morte dele. Na sua opinião, qual será o desfecho de Lázaro? Ele será encontrado? Oremos para que isso acabe logo e a população volte a ter paz.